A gente está aqui com a Lívia Aragão, ela está aqui para assistir o show da Katy Perry. Como ela é muito fã, ela vai falar cinco músicas favoritas dela e o que ela está mais inspirando do show. Eu vou voltar com a Lívia Aragão, 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 a Lívia Aragão e a Lívia Aragão.